Então, quando você precisa produzir alguma coisa e precisa de algo que tenha contato com o teu espectador, você vai buscar aquilo que já dialoga com ele, né? Só que aí entra um detalhe, o Rio Grande do Sul é muito vasto, nem tudo é campo, né? Nem tudo é campo, nós temos serras, nós temos litoral, nós temos cidades, mesmo no interior tem cidades que são cidades grandes, são cidades urbanas, que não são necessariamente cidades vinculadas a uma tradição de campo. Então, só que essa diversidade, às vezes, ela é apagada nas produções audiovisuais. Mas não é só aqui, isso é em vários lugares, né? Às vezes você pega algo e torna aquele algo estereótipo para um todo. Então, eu acho que uma das discussões que é interessante, que vai surgir nos anos 70 com mais força, não que não tivesse antes de uma forma esparça, tá? Mas vai surgir nos anos 70, é começar a pensar esses muitos locais de representação. E as pessoas querem se ver, elas não querem só ver o outro, elas querem se ver. Então, se ver é também se ver a partir do seu ponto de vista. Eu nasci, cresci e sempre morei em Porto Alegre. Minha relação com o campo é zero, né? Eu não sei, não chego nem perto de um cavalo, nunca tomei chimarrão na minha vida e não como churrasco. Então, quer dizer, o estereótipo do gaúcho para por aqui, né? Então, essa marca de trazer para a cidade, e aí é uma questão geracional, é uma geração mais nova de universitários. Isso até explica por que a Sklier vai ceder também de graça o conto dele, né? Visita o sete também. Exatamente, vai visitar o sete. Há uma relação com essas pessoas também por essa mudança, né? É uma nova geração vindo e que está estabilizando, produzindo outros tipos de imaginários para a cidade. Há uns, alguns anos, há uns três anos atrás, quatro anos, eu fiz uma outra pesquisa, participei de um grande projeto de pesquisa que se chamava Porto Alegre Imaginado. E a mim, obviamente, coube Porto Alegre no cinema. E uma das coisas que nós percebemos, analisando os filmes feitos, tinham que ter sido feitos e exibidos, tá? Em 2007, 2008. Nenhum filme que se fez em Porto Alegre tinha qualquer referência a qualquer elemento disso que nós entendemos como estereótipo do gaúcho. A única pessoa que tinha de bombaixa foi, assim, uma câmera que fez uma panorâmica lá pelo centro. E pegou alguém, e pegou alguém. E pegou alguém, exatamente. Ninguém tomou chimarrão e nenhum dos filmes produzidos naquele ano, né? Ninguém comeu churrasco. As pessoas tomavam cerveja, comiam pizza e comiam massa, né? Poderia ser São Paulo. Exatamente. Então, esta possibilidade desta diversidade, e até mesmo de um imaginário, vamos dizer assim, porto-alegrense, isso é muito traduzido, né? Iniciado nos filmes... Dessa geração. Dessa geração, né? Que são as pessoas que hoje são as referências e que continuam sendo, servindo de marco para as pessoas que estão entrando nesse campo audiovisual e essa entrada é bem grande. Na tua opinião, o cinema gaúcho tem uma identidade? Ele exibe uma identidade? Eu não consigo pensar que algum cinema tenha uma identidade. Porque a gente até quando vê cineastas e obras feitas por cineastas, por exemplo, agora a gente vê que tem toda uma turma nova vindo do Nordeste, né? Tem cineastas muito bons vindos do Nordeste, com filmes muito bons, que normalmente são bem reflexivos e também são filmes desafiadores em termos de estética. O Rio Grande do Sul tem como mostrar a sua cara através do cinema e ele já consegue fazer isso? Eu acho que tem uma outra questão aí que se coloca pelo entendimento da produção audiovisual no Rio Grande do Sul, tá? Nós temos diferentes tipos de diretores, de produtoras, de estética. Como eu te disse antes, nós temos uma diversidade hoje de temáticas e de estéticas. Mas tem algumas coisas que são características, eu não acho que marque uma cara para o cinema gaúcho, algo que se possa ver já isso, é o cinema gaúcho, mas eu acho que marca alguns tipos de escolhas que são feitas no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, eu sempre brinco aqui, o cinema novo não cravou raízes, né? Não pegou. Não pegou, né? É algo que ficou lá para cima. Aliás, se a gente for olhar o Sul, incluindo os outros três estados, não temos esta referencial, esta vinculação, né? E uma outra coisa que eu venho discutindo isso, até uma discussão que eu e minha colega, de um grupo de pesquisa que nós temos na Fabico, e que trabalha com discussões sobre cinema gaúcho, cinema brasileiro e essas informações do campo audiovisual, né? A gente vem pensando, que a Fátima Arlei Lunardelli, essa minha colega, mais um grupo de alunos, de mestrandos, doutorandos do programa de pós-graduação e formação da URGS, né? Justamente por esse campo ser pequeno, as pessoas trabalham em muitas frentes. Elas trabalham com televisão, elas trabalham com cinema, elas trabalham com publicidade, elas trabalham com vídeo institucional. Então, isso faz com que haja uma percepção desse campo cinematográfico que é menos de ruptura, menos de transgressão, né? Então, esse tipo de estética não é uma estética, às vezes eu vejo alguma coisa num espolidório, por exemplo, o Gerbasi agora e essa nova produtora. Então, são pessoas que às vezes vão buscar essas características. O desafio. O desafio, nós temos alguns cineastas que são comprometidos com essas discussões, mas isso não é uma totalidade, né? Não é uma totalidade. Eu nem percebo que isso seja algo que, pode ser até que eu ganhe alguns puxões de orelha com isso, mas como você está dizendo isso? Mas isso é uma percepção que, olhando os filmes, olhando os modos de produção, se vê. Então, hoje, até o último trabalho de pesquisa que a gente finalizou há pouco, né? Era sobre essas relações entre o campo cinematográfico e o campo televisivo no Rio Grande do Sul. E isso é bem trincado, é bastante forte. Quem sabe tema para um próximo debate aqui no Curta TV. Exatamente. E isso marca as escolhas, marca as estéticas, marca os formatos e marca o modo como as pessoas se inserem. Tá certo. Miriam Rossini, foi um prazer conversar contigo. Espero que a gente possa contar contigo novamente aqui no Curta TV em breve, para discutir um pouco mais a respeito do cinema gaúcho e também um pouquinho da história e também um pouquinho das perspectivas para o futuro. Porque quem conhece a história conhece o seu presente também, né? Eu espero que sim, né? E o Curta TV vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com mais filmes para vocês. Lembrando que os nossos contatos são pelo e-mail curta.tv.com.br e que também já estamos no Facebook. Pode nos procurar no Facebook barra Curta TV. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.